Então vamos lá, aferição de potência com uma carga de 2 ohms a 1% de distorção. Está aqui tudo montadinho e tensão de entrada 12.6 aqui, beleza? Solta o sinal e está aí 75 watts a 2.3 ohms, um consumo de 10.8 amperes e 55.8% de eficiência, beleza? Vamos dar continuidade aí. Let's do it!